Olá a todas e todos, o nosso artigo Ativismos e Espacialidade, Ciclismo e Agricultura Urbana em São Paulo, tem como objetivo discutir a relação entre ativismo e constituição da espacialidade, focando em dois campos do ativismo contemporâneo em São Paulo, o cicloativismo e o ativismo ligado à agricultura urbana. Metodologicamente, parte de uma revisão sobre as correntes analíticas dos movimentos sociais para discutir a conexão entre processos sociais e produção do espaço. Os dois ativismos estudados são colocados em perspectiva histórica, sendo abordados na sua relação com o ativismo internacional, com as políticas públicas nacionais e na sua consolidação enquanto processos socioespaciais. As descrições sobre o cicloativismo e o ativismo ligado à agricultura urbana são fundados em pesquisas bibliográficas, livros, teses e artigos, e os autores têm um vínculo, uma vivência pessoal com os ativismos estudados. A relação entre ativismo e espacialidade inclui-se, teoricamente, no amplo debate sobre a dialética que envolve a produção do espaço e os processos sociais, e implica, antes de tudo, na problematização das abordagens relativas ao ativismo. Essas abordagens seriam a teoria do processo político dos anos 70 e a teoria dos movimentos sociais dos anos 90. E dentro da abordagem da dialética socioespacial, nós selecionamos dois autores, o Milton Santos e o Henri Lefebvre, para chegar na seguinte questão, que é a questão central do nosso estudo. Como o cicloativismo e o ativismo ligado à agricultura urbana vêm influenciando e sendo influenciados por configurações espaciais consolidadas ou em processo de transformação na cidade de São Paulo? As confluências entre os ativismos ligados ao ciclismo e à agricultura urbana estão presentes desde o aparecimento de ambos na década de 1980 em São Paulo, quando, no contexto da redemocratização e a reboque de um intenso processo de industrialização e expansão urbana, as faltas do movimento social pela reforma urbana foram retomadas. Ao longo dos anos 90, os movimentos sociais ligados à bicicleta e à agricultura mantiveram-se vivos, mas com tímidos impactos socioespaciais. Junto com o início das manifestações ciclísticas, se deu a implementação das primeiras ciclovias, incipientes 30 quilômetros, majoritariamente em parques. Algumas das hortas da região metropolitana de São Paulo, criadas nos anos 80, permanecem produtivas e mantidas por comunidades ao longo da década de 90, umas inclusive cultivadas em terrenos localizados sob linhas de transmissão de energia elétrica que haviam sido cedidas pela Eletropaulo durante a Batalha da Alimentação. Ao longo dos anos 2000, as questões ambientais dos dois movimentos passam a apresentar uma clara convergência. O incentivo à produção para o autoconsumo e a redução de custo do acesso do alimento para os consumidores de baixa renda favorecem também menores gastos de combustível no transporte de alimentos e matérias-primas, reduzindo assim a emissão de gases de efeito estufa. Um tema central para os circulativistas. Uma expressão disso é a formação, em 2012, da Horta do Ciclista, um espaço urbano mantido por ciclistas que cultivam alimentos no entroncamento de dois importantes eixos viários de São Paulo, Avenida Consolação e Avenida Paulista. Durante a gestão do prefeito Fernando Haddad, de 2003 a 2016, enquanto eram implementadas mais de 400 quilômetros de infraestrutura cicloviária na cidade, os cicloativistas tiveram um diálogo aberto e direto com o poder executivo. Depois, na gestão de João Doria, o movimento voltou-se, sobretudo, à resistência diante da retomada de um discurso rodoviarista e da negação da rede cicloviária existente. A perspectiva histórica dos dois ativismos abordados, na sua relação com as políticas públicas, expressam claramente as premissas teóricas da dialética que envolve a produção do espaço e processos sociais. Ambos vêm influenciando e sendo influenciados pelas dinâmicas de configuração espacial consolidadas ou em processos de transformação na cidade de São Paulo. Além disso, na última década, tanto o cicloativismo quanto o ativismo ligado à agricultura urbana vêm demonstrando um papel fundamental na geração de uma nova urbanidade, impregnada de consciência ambiental e de relações de sociabilidade mais amplas. Obrigada. Obrigado. No âmbito do sexto Enamparque, esta é a apresentação de cinco minutos do artigo. Todos estão convidados a ler o artigo e todos estão convidados a ler os slides desta apresentação. Aeroportos precisam estar bem integrados nas cidades para que a máxima capacidade e rentabilidade do aeroporto seja garantida. O objetivo do artigo é analisar a situação da integração urbana dos dois aeroportos existentes na região de Curitiba com o município. Os planos territoriais desses dois aeroportos alcançam distâncias de 20 quilômetros a partir das pistas de pouso e decolagem. O fundamental nessa integração urbana é o diálogo permanente e o trabalho coordenado e isso é o que o conhecimento estabelecido orienta. As leis e regulamentos federais e a Constituição da República no artigo 182 criam uma tensão porque o município tem a autonomia da política urbana mas precisa considerar as leis e regulamentos da aviação civil. Em 2018 foi assinado um acordo de cooperação técnica da Prefeitura de Curitiba com a Infraero visando o melhoramento dessa integração urbana. Em 2019, fruto desse acordo, todos os planos territoriais de segurança operacional e ruído foram incorporados na lei de zoneamento, uso e ocupação do solo de Curitiba fato que ainda não existia até 2019. Também em 2019, os novos planos de zoneamento de ruído dos dois aeroportos foram atualizados, foram formalizados. E no plano de zoneamento de ruído do aeroporto de Bacaxeri foi feita uma recomendação extra de isolamento acústico na área entre 60 e 65 decibéis, uma recomendação pioneira. O artigo mostra os conflitos dos aeroportos com o entorno existentes e no que tange ao ruído aeroportuário apenas quatro reclamações foram registradas nesses 14 anos do período do artigo mas existem vários usos em conflito com o plano de zoneamento de ruído. Já em relação à área de segurança aeroportuária contra o risco de fauna vários eventos de colisões de aves principalmente com aeronaves estão registrados nos dois aeroportos e existem ações de gerenciamento em andamento para minimizar esse risco de fauna para a aviação. No que tange aos planos de zona de proteção que diz respeito à altura das estruturas e também outros fatores existem poucos problemas na região de Curitiba e quanto às áreas de proteção contra atividade de natureza perigosa para a aviação que diz respeito a depósitos de inflamáveis, de explosivos e atividades que produzam fumaça não existem dados disponíveis. Bom, conclusão é que nós temos de 2017 a 2019 ações sistemáticas realizadas pela Prefeitura e pela Infraero visando o melhoramento dessa integração urbana. Isso tem a ver com o acordo de cooperação técnica firmado e os principais resultados aí estão ressaltando que o acordo vai até 2023 com previsão de outras ações de integração urbana. Obrigado. Bom dia, eu sou Ana Luíza da Universidade Federal de Alagoas e eu fiz esse artigo com a minha orientadora Débora de Barros Cavalcante Fonseca. O tema do nosso trabalho é mobilidade urbana e o título é Caminhabilidade em Questão, Práticas, Políticas e Cotidiano. Nós debatemos inicialmente algumas questões relacionadas a por que caminhar. A gente percebe que muitas décadas atrás começou-se a priorizar o transporte motorizado o domínio dos carros foi evidente nas cidades e atualmente, algumas décadas atrás começou-se a retomar essa cidade para o pedestre para outras formas de locomoção mais suaves que utilizam a própria energia como a bicicleta e o pedestre e até muitas vezes o patinete, entre outros. E aí tem alguns, algumas figuras que são muito importantes nesse debate como o Yangel, Jane Jacobs, entre outros e que vão observando algumas vantagens desse retomado como a mistura social a melhoria da saúde mais atratividade e cultura nas cidades a sustentabilidade que aumenta com menos condição urbana menos gasto de recursos naturais e a vitalidade urbana cresce com as pessoas na rua as pessoas interagindo e tudo mais. A gente também aborda um pouco algumas estratégias que vêm sendo tomadas agendas as agendas da ONU que priorizam o transporte público incentivam essa questão o pedestre, a bicicleta que sempre andam juntos esses três. Existe a forma de avaliação o capability que tem uma nota uma score que avalia os locais segundo a sua caminhabilidade também existe a estratégia das ruas fechadas para os pedestres vêm sendo amplamente utilizadas as ruas compartilhadas o site UBI mostra bastante essas transformações que vêm ocorrendo tanto no Brasil como em várias cidades do mundo. Sobre o contexto do Brasil a gente percebe que esse predomínio dos veículos vem acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial principalmente e foram feitos vários incentivos da indústria automobilística e para os próprios compradores dos automóveis e o que é que isso aconteceu o que é que isso gerou para o pedestre gerou-se uma política de hostilidade ao pedestre o aumento de tráfego o ar poluído também várias distâncias se alongaram com esse tratamento urbano foi possível ver também a má qualidade do transporte público violência urbana muros altos então tudo isso um grande convite para o pedestre por outro lado existiram alguns avanços nas leis como o Estatuto das Cidades o Plano Nacional da Mobilidade Urbana que também prioriza o transporte não motorizado sobre os motorizados e o transporte público coletivo o Estatuto do Pedestre de São Paulo também é um avanço em relação ao pedestre visto que nessa cidade segundo esses dados de 2019 74% dos moradores já tinham caído nas calçadas quanto a Maceió que é o meu local de estudo próximo que eu posso observar no dia a dia a gente percebe que a cidade sofre de vários problemas comuns nas cidades como buracos desnivelamentos ocupações devidas a falta de laborização também e também outras questões como diz o Aldo das Socioespaciais diferenças marcantes entre os bairros ricos e pobres insegurança muros altos edificações sem uso misto predominio dos casos transporte público deficiente tudo isso faz com que o pedestre não seja incentivado a caminhar rumo a mudanças a gente também aborda alguns exemplos que vem sendo de transformações que vem sendo feitas como aqui o projeto Vida Nova nas Grotas a rua fechada aos domingos também ruas fechadas permanentemente e a gente termina aqui com a frase da Jenny Jacobs na esperança de que nós possamos aprender com os erros de passado as cidades são imensos laboratórios de tentativa e erro fracasso e sucesso em termos de construção e desenho urbano é nesse laboratório que o planejamento urbano deveria aprender elaborar e testar suas teorias muito obrigada Olá pessoal eu me chamo Iago Long Martins sou mestrando do programa de pós-graduação em arquitetura e cidade na Universidade de Vila Velha e o trabalho que eu estarei apresentando a vocês hoje se chama Plano de Ação Climática de Paris Desdobramentos e Contribuições para Cidades Sustentáveis em Países Periféricos Esse trabalho ele é fruto de parte da revisão de literatura desenvolvida para a minha dissertação e foi confeccionado sob a orientação da professora Tereza da Silva Rosa e também com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo a FAPS Iniciando com uma breve contextualização o que é um plano de ação climática? Bem um plano de ação climática é um conjunto de políticas que visam implementar e regular práticas mais sustentáveis em meio urbano Nós escolhemos o plano de ação climática de Paris porque ele foi um dos planos pioneiros idealizados como resposta ao tratado de Kyoto que foi ratificado em 2005 e ele também estabelece metas mais ambiciosas e prazos mais curtos que aqueles traçados por outros países europeus no âmbito da sustentabilidade de modo que então esse plano ele se configura em um caso interessante a ser explorado o objetivo do trabalho então é o de explorar as contribuições que o plano tem legado para a conformação de cidades sustentáveis em países de economia periférica como é o caso do Brasil e o método aplicado consistiu em uma revisão exploratória de literatura com base em documentos oficiais da própria prefeitura de Paris e em pesquisas e teorias científicas para contextualizar os dados apontados pelo plano uma dessas teorias é a da economia ecológica de Clóvis Cavalcante que enxerga a economia como um subsistema do próprio sistema natural adentrando do plano propriamente dito nós conseguimos identificar que ele se subdivide em oito categorias básicas que são finanças edifícios mobilidade qualidade do ambiente alimentação resíduos energia e sociedade contemplando cada um dos três pilares da teoria da sustentabilidade que são economia sociedade e meio ambiente os destaques estão primeiramente na categoria energia onde se observa a questão da independência das fontes não renováveis até o ano de 2050 incluindo aqui o petróleo na categoria mobilidade onde há a priorização dos modais de transporte pedonal ativo e coletivo nesse sentido investindo na expansão da malha de ciclovia e ciclofaixa existente na cidade ampliando a disponibilidade de ruas exclusivas para pedestres e implementando modais de transporte de baixo carbono o outro destaque está na categoria edifícios pela questão do reuso adaptativo para a contenção do espraiamento urbano de modo em que há uma espécie de reciclagem das edificações existentes adaptando-as para receberem novos usos e também investindo numa modernização das instalações elétricas por exemplo para uma maior eficiência energética das mesmas e por fim o outro destaque está na categoria qualidade do ambiente onde se observa a questão da expansão das áreas verdes incluindo nessas áreas verdes a questão das hortas urbanas instaladas nos próprios telhados verdes que geralmente são associados à questão da eficiência energética desse modo há uma proposta de um novo uso para esses telhados aproximando a produção de alimentos para onde esses alimentos são consumidos que são nas cidades em sua maioria em termos de contribuições para os países de economia periférica nós temos a questão da adoção de princípios da economia circular para a gestão do espaço construído como observado na proposta de implementação do reuso adaptativo a expansão das áreas verdes e a priorização do deslocamento ativo por outro lado os países de economia periférica apresentam certas especificidades uma delas é a necessidade de dar uma maior atenção a políticas para redução de desigualdades sociais já que essa é uma característica muito marcante nesses países por fim pode-se apontar que o plano apresenta sim contribuições para a conformação de cidades sustentáveis em países periféricos abrangendo desde questões vinculadas ao desenho urbano ao âmbito técnico e tecnológico perpassando também por tópicos econômicos por outro lado é necessário uma maior atenção às questões sociais já que esses países de economia periférica são marcados por assimetrias sociais gritantes de modo geral e é isso pessoal muito obrigado pela atenção aproveitamos também para deixar nosso e-mail para contatos futuros caso vocês sintam necessidade muito obrigado até mais Olá pessoal me chamo Roberta Meira sou arquitetura urbanista e o trabalho que vou apresentar para vocês hoje é desenvolvida orientando a disciplina e evolução urbana ministrada na Universidade de Brasília o título do trabalho é Cidades Brasileiras configuração urbana e criminalidade na introdução do trabalho eu vou falar um pouco sobre a cidade como um meio favorável à vida e ao trabalho e a importância do espaço livre e público para socialização e trocas e de que forma a criminalidade e a cultura do medo acabam interrompendo um pouco essa dinâmica no trabalho eu vou avaliar duas ruas e comparar elas morfologicamente a rua Gilberto Pereira e a rua Sergipe aí está a localização das ruas no mapa o objetivo do trabalho é analisar de que forma os aspectos morfológicos das duas ruas influenciam na ocupação e na sensação de segurança pelas pessoas a metodologia usada para fazer a seleção das ruas foi através de um questionário virtual onde eu escolhi dez ruas e coloquei fotos de todas elas e pedi para as pessoas classificarem a rua entre segura muito segura ou insegura a partir disso eu cheguei na seleção de duas ruas a rua Sergipe com 130 votos de muito insegura e a rua Gilberto Pereira com 72 votos de segura e essas são as ruas selecionadas mais ao norte rua Gilberto Pereira mais ao sul rua Sergipe considerada insegura na parte de estudos e diagnósticos eu começo a análise com esse mapa geral de localização em polo de atração onde a gente pode perceber que essa área tem uma boa inserção urbana por parques hospitais e museus ao seu redor para fazer o estudo do entorno eu utilizei a unidade ambiental que é uma unidade territorial que é delimitada por vias e tráfegos intensos resultando em ilhas de tranquilidade dividi o bairro em cinco unidades ambientais e essas são as unidades ambientais da rua Gilberto Pereira e da rua Sergipe que são meus objetos de estudo o mapa geral do índice de renda ele mostra pra gente que a rua segura possui um índice médio e médio baixo no seu entorno já a rua considerada segura tem o índice de renda médio alto no seu entorno como a gente pode ver esse mapa de transporte público nos mostra que duas linhas de ônibus cruzam a rua segura que é a Gilberto Pereira enquanto só uma via de ônibus passa no entorno da rua insegura que é a rua Sergipe o mapa de densidade demográfica mostra pra gente que a rua segura possui no seu entorno uma densidade demográfica média e média alta enquanto a rua insegura possui uma densidade demográfica média baixa e baixa o mapa de uso do solo revelam que as duas ruas possuem características de uso residencial bem intenso mas a rua segura ela possui um uso também misto enquanto a rua insegura possui vários terrenos vazios e poucos usos né seja de comércio ou serviço o mapa de interface quanto mais alto esse índice de interface melhor a interface ou seja a relação do imóvel da parte privada com a parte pública como a gente pode perceber a rua segura ela tem índice de interface bem alto enquanto a rua insegura tem índice de interface bem baixo esse aí é só um exemplo de como funciona essa interface na rua segura que é uma interface que tem uma relação direta entre o espaço público e privado esse mapa específico de quantidade de abertura levando em consideração que aberturas são portas e janelas a rua Gilberto Pereira que é a segura foi identificada 0,24 aberturas por metro enquanto a rua Sergipe que é a rua insegura foi identificada apenas 0,07 aberturas por metro na parte de análise a gente vai ver esse mapa esse esquema comparativo de fluxo da rua segura que ela tem um maior fluxo de pessoas e automóveis já a rua insegura tem um menor fluxo o mapa de renda mostrou pra gente que a rua segura possui uma população de renda média e baixa enquanto a rua insegura possui uma população de renda média e média alta transporte público é mais acessível na rua segura e menos acessível na rua insegura a densidade demográfica é mais alta na rua segura e mais baixa na rua insegura os mapas específicos mostram pra gente que a rua segura possui maior diversidade de uso do solo enquanto a rua insegura é uma área predominantemente residencial as interfaces da rua segura são mais amigáveis enquanto as interfaces da rua insegura são mais fechadas a rua insegura possui maior abertura por metro enquanto a rua insegura possui menor abertura por metro a parte de diretrizes gerais para a rua sergente que a rua insegura seria direcionada para os terrenos não ocupados estimular uso comercial estimular uso nicho que incentivar densidades demográficas e mais altos obrigada agradeço a oportunidade de fazer essa comunicação sou Ana Cláudia Cardoso e junto com os mestranos Letícia Vicente e Romário Brito trago o texto intitulado Especialidades da Várzea Amazônica os casos de Arfoá Mocajuba e Belém para vocês nele faremos paralelos entre três situações de ocupação de várzea entre a pouco conhecida Belém Insular as comunidades de várzea de Mocajuba no Baixo Tocantins e a Fuá que é praticamente toda ela uma várzea no Marajó o texto caracteriza o repertório espacial próprio das várzeas para melhor discutir as transformações que têm sido impostas pela urbanização contemporânea a estes espaços esse assunto é muito relevante para nós porque a Amazônia é uma região antropogênica onde existem sistemas humano-naturais que ainda não são considerados devidamente pelas políticas públicas brasileiras sejam elas as urbanas ou as rurais então aqui nós precisamos de abordagens que integrem o urbano e o rural porque sempre houve muita transformância isso depende do ciclo da natureza e de onde é possível obter sustento porque esses espaços sempre foram espaços de muita abundância e por isso ali floresceram cidades e vilas hoje existem situações híbridas entre a cidade e a floresta que dependem muito das condições de acessibilidade da distância dos grandes mercados da densidade populacional e fazem com que a lógica de urbanização contemporânea e da produção de commodities tente se apropriar inclusive desse tipo de território especialmente quando o açaí se tornou uma commodity então vejam por exemplo esse quadro comparativo os atributos que dependem muito da acessibilidade da distância observem a diversidade por exemplo como uma ilha que está a um quilômetro e meio do centro de Belém é afetada embora seja um espaço de base como uma cidade pequenininha um território municipal todo de base é afetado pela proximidade com uma capital estadual como é o caso de Afuá em relação a Macapá e como em Mocajuba a situação de isolamento está fazendo com que as pessoas abram mão desse vínculo entre cidade e base em função de uma avaliação de que não vale a pena enfim enfrentar dificuldades de produção na base por falta de mercado então vejam o quanto de base há em cada um desses municípios na faixa superior e como essa base é ocupada porque na faixa intermediária vocês observam as clareiras que fazem a integração entre rio casa quintal roça e mata e onde a última mata é a barreira entre os conjuntos de edificação que são utilizados por uma família extensa onde vivem os pais os filhos os netos e essa relação vem mudando muito dentro das sedes municipais por exemplo em Afuá as estivas antigas pontes de madeira elas estão sendo substituídas por pontes de concreto as casas estão sendo construídas sobre lajes ao invés de assoalhas de madeira e isso está fazendo com que se negue a presença do rio como se eu pudesse recompor um solo a partir desse concreto as áreas rurais assistiram com a chegada da eletricidade a definição de um lote que é uma coisa que nunca existiu porque aquilo é terra pública e agora a posse passa a ser vendida para quem quer fazer casa de final de semana montar restaurante e está separando o Ilhéu do Rio apesar dele precisar desse contato e dele precisar de uma área dez vezes maior do que aquela que ele ocupa para moradia para ele conseguir produzir e que tudo isso que ele traz para nós é a base da nossa identidade alimentar o zoneamento dos planos diretores são genéricos demais e não capturam a dinâmica das ilhas como o caso aqui de Cotijuba que a legislação não pega as dinâmicas todas que nós podemos detectar na ilha e dentre os casos analisados vemos uma articulação dialética entre campo e cidade que defendemos em diversas trajetórias socioespaciais então a gente observa que aquela situação da tipologia de Varza ter sido transposta para a Baixada na capital gerou um estigma como tenha se tornado um espaço de pobreza e precariedade isso justificou a termos macro-drenagens e uma visão de que o progresso deve necessariamente desconectar pessoas e naturezas a modernização de usos e de atividades na Varza urbana também tem reduzido a abundância e a resiliência da vida ribeirinha e promete um sonho de negação desse sítio que não é acessível na periferia do capitalismo nem todo município tem acesso a esse tipo de macro-drenagem ou grande aterro então há a necessidade de soluções tecnológicas que mantenham os arranjos virtuosos e compreendam que as várzeas urbanas podem ser limites inteligentes para as cidades em especial aos menores a serem mantidos e não eliminados pela urbanização porque são portadores de inclusão social portadores de serviços ambientais e isso tudo é muito necessário no mundo sob intensas transformações ambientais tecnológicas sociais e econômicas desse início de século muito agradecida Olá a todos eu me chamo Tainá Menezes sou doutoranda do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Pará e a professora doutoranda Cláudia Perdigão é a minha orientadora nesse trabalho nós buscamos traçar um diálogo entre a categorização de elementos do vocabulário em berino amazônico e pesquisas em projetos de arquitetura desenvolvidos aqui na Amazônia nós sistematizamos três elementos espaciais dessa dimensão ribeirinha o rio e a floresta a beira e a casa em categorias de base topológica fundamentadas no espaço existencial de Norbexu o qual é responsável pelo sentido de orientação e identificação do ser humano com o lugar o rio e a floresta eles possuem função unificadora eles conformam a cidade em uma região e estabelecem o limite do habitat ribeirinho a beira ela é a frente da cidade são espaços de transição que ocorre grande sociabilidade e dinamismo econômico em estivas que são as pontes de madeira portos feiras e trapiches a casa por ser o centro da existência humana ela foi definida como um lugar cabendo destacar que a casa ribeirinha é uma arquitetura vernácula que dialoga com o espaço onde está inserida e possui grande valor cultural para a comunidade as pesquisas que nós trazemos como exemplo foram desenvolvidas no laboratório espaço e desenvolvimento humano o LED que é coordenado pela minha orientadora professora Ana Cláudia Perdigão o foco das pesquisas está no espaço da concepção e no processo de projeto são estudos pautados na vivência a partir da investigação de usos espaciais e da aparência a partir da investigação de elementos construtivos A pesquisa sobre a residência onda amarela do arquiteto Milton Monti analisa elementos de uso espacial e elementos construtivos do barracão seringalista e da casa Guayampi que Monti utilizou como repertório para a elaboração do projeto da residência onda amarela nessa pesquisa é destacada a importância do reconhecimento desses elementos para a concepção do projeto de arquitetura Outra pesquisa é sobre o tipo palafeta amazônico que foi a minha dissertação de mestrado onde eu caracterizei qualidades topológicas que descrevessem o uso do uso espacial do ribeirinho a partir de relações com o ambiente natural em torno e relações que ocorrem no interior da casa ribeirinha logo o tipo palafeta amazônico foi classificado como a partir de relações de proximidade de continuidade e relações de sucessão posteriormente posteriormente perdigão analisa esses elementos do tipo palafeta amazônico e da tipologia palafítica na cidade de Afuá em dois bairros o Capim Marinho e o Centro destacando a diferença entre elementos que fazem parte do tipo que estão ligados ao uso espacial e elementos da tipologia que estão ligados a configurações geométricas para finalizar nós gostaríamos de destacar a importância de se reconhecer a dimensão ribeirinha hoje nas cidades amazônicas sejam elas pequenas médias ou em metrópoles como ocorre aqui na cidade de Belém assim como nós gostaríamos de ressaltar a importância de se investigar e sistematizar esses elementos para qualificar o processo de projeto aqui na Amazônia é isso muito obrigada pela atenção de vocês Olá meu nome é Felipe sou arquiteto vim aqui apresentar a cidade de Caxacinzo as razões para a subjetividade cibernética um pedaço da minha tese de doutorado cidade de Caxacinzo e para começar a gente precisa falar sobre a subjetividade cibernética sobre onde isso surgiu a gente começa desde a desde a revolução do sistema na década de 60 como o Peter Raul diz com o aumento da complexidade da sistematização da cidade a gente tem grandes sistematizações por conta do aumento das infraestruturas e por conta do aumento da informação gerada pelas cidades e que vai gerando consequentemente uma reestruturação também da lógica de representação e do projeto da própria cidade como o Arquídeo do Mão Societe com seu sistema climático universal né superexpondo a quadra para um novo programa e também na década de 90 com o Gadossomas né com o projeto dele da cidade de Caxacinzo com a superexposição da infraestrutura viária né e através também claro da superexposição da própria representação né a informação começa a partir desse sentido né a ser parte né da lógica de projeto da arquitetura né e claro consequentemente também como uma parte intrínseca da sistematização do projeto né e isso vai levando consequentemente ao projeto como algo infraestrutural a partir do momento que você vai aumentando a sistematização né você vai abstraindo né o que é a sistematização abstração da própria lógica você vai criando várias conexões diversas e transformando o projeto cada vez mais numa infraestrutura né provocada justamente por essas ferramentas da estatística social os novos parâmetros isso vai criando isso é muito claro no urbanismo dos anos 90 é um processo cíclico entre informação parâmetro e projeto né ou seja informação transformando-se em parâmetro que é a grandeza física né da informação que vai alimentando o projeto e vice-versa né nos algoritmos a gente vê muito isso né e isso é claro é muito marcado por o estado de vigilância hoje a gente vai criando parâmetros né e a gente vai também aferindo a cidade né justamente com essa lógica o centro de operações do Rio de Janeiro é importantíssimo emblemático nesse sentido né porque a ideia do projeto não físico né mas que mesmo assim intervém na cidade controla as pessoas controla a cidade né e esse urbanismo né que é transfigurado na ideia da Smart City com uma infraestrutura é claro alimentada retroalimentada por essa informação transformando-se numa infraestrutura né e no Resengredo a gente vê isso como um contraponto né um possível vislumbre desse contraponto na instalação do Wayway do Herzog né de 2007 onde você vai criando esse processo cíclico de conversação entre o drone aquilo que é representado por ele e aquilo que você justamente vai se comportar a esse sistema né e isso vai lhe dando essa delimitação né desse processo cíclico que é cada vez maior mas ao mesmo tempo cada vez mais sutil vai lhe dando a ideia de caixa que é uma delimitação conceitual que é o que você vê nesse sistema né uma delimitação conceitual do sistema né e essa delimitação é típica do urbanismo contemporâneo porque a gente age com um urbanismo tal como uma caixa preta né a partir do momento que você delimita isso mas você não interfere fisicamente nessa a ideia aqui de novos parâmetros urbanísticos deve ser entendida pelos parâmetros e pela informação também agora mais por uma lógica de subjetividade do projeto e pela objetividade externa pelos parâmetros subjetivos ou seja aqueles que são do arquiteto e pelos parâmetros objetivos que são externos né que são ligados justamente pela função ambiental desse espaço então aqui tem um uma figura né que é muito pra gente poder entender um pouco né que a gente se a gente tem de um contraponto a gente tem essa caixa preta típica do urbanismo contemporâneo que é indeterminada estocástica ou seja aleatória né porque tá ligando com condições que não se intervém pra controle das pessoas a gente tem a caixa branca típica do urbanismo moderno né mas aqui a gente pode justamente nesse momento da contemporaneidade é fazer uma implicação entre parâmetros que são diretos parâmetros que são subjetivos parâmetros que são objetivos né criando justamente uma dialética de conversação entre eles né eu gostaria de agradecer a todos né e obrigado Olá eu sou Camila Barbosa doutoranda da Universidade Federal do Pará e hoje venho apresentar o artigo reflexão sobre a significação da água no espaço urbano de Macapá a Mapá esse trabalho estrutura o debate sobre as nuances que entrelaçam o ser humano e a natureza na perspectiva das relações entre a cultura e o meio ambiente em Macapá capital da Mapá situada na região amazônica o espaço amazônico reúne-se em eficações criadas de acordo com imagens construídas ao longo do tempo com uma construção discursiva sobre a Amazônia que transita entre o imaginário e o mundo moderno a cidade de Macapá está localizada às margens do rio Amazonas ao longo do desenvolvimento da sua forma urbana houve a valorização do espaço urbano da sua orla sendo resultado da materialização das ações dos agentes sociais que detêm o poder de transformar o espaço urbano como exemplo temos a grande intervenção realizada na área do entorno da Fortaleza de São José no ano de 1977 o plano urbanístico feito pela empresa H.J. Cole indicou as potencialidades turísticas da área do entorno da Fortaleza o que resultou na eliminação dos usos populares e tradicionais que haviam na área ligados a atividades pesqueiras e portuárias no processo de organização do espaço urbano dificilmente há espaço para estes usos e as comunidades que estão atreladas a eles pois quando o espaço passa por uma valorização são as relações capitalistas que passam a comandar as relações sócio-espaciais como Febre afirma a água como zona de união também funciona como ponto de convergência de diferentes significações construídas de acordo com a diversidade dos que vivenciam o espaço em contato com ela na Amazônia a água é um elemento central que age no liminar entre significação e produção do espaço em Macapá o rio Amazonas faz parte da vida urbana apresentando funcionalidades tanto no contexto econômico como no social que determina a relevância ao cotidiano dos que residem na cidade e isto observamos tanto em práticas ligadas ao lazer e humanidades na orla da cidade como em práticas do cotidiano como nas áreas de Garapé das Mulheres e o canal do Jandiar o imaginário construído sobre a Amazônia teve o rio Amazonas como uma figura central na concepção de imagens e discursos desde as primeiras invasões efetuadas pelos europeus na região em um recorte mais recente podemos apontar como essas concepções trouxeram diversas consequências ao espaço como a construção da imagem da Amazônia como um paraíso ecológico e o discurso ambientalista utilizado para impulsionar o mercado turístico de acordo com Goddiner a subjetividade existente na construção do espaço urbano corresponde a processos que envolvem dialeticamente relações sociais e espaciais uma vez que o espaço é transformado à medida que as necessidades do capitalismo são impostas nele e segundo Pesavento ao trabalharmos com as representações inerentes à memória e à história de uma cidade podemos apreender as transformações ocorridas através de uma narrativa sobre fatos passados seguindo um caráter de permanência seguindo o filósofo Han Byung-Chu ao tratarmos sobre a significação de algo logo remetemos ao seu sentido sendo este construído em uma relação ou construção de relações e nesta construção de relações ocorre a significância do objeto sujeito em questão o que contribui para a complexidade existente entre o poder e o sentido deste modo o poder pode ser compreendido como um fenômeno que age de acordo com a liminariedade da relação entre produção e significação e no âmbito deste trabalho pontuamos como o indivíduo e a cidade de Macapá apresentam uma relação de poder de acordo com a significação construída entende-se que a complexa relação entre o indivíduo e a cidade está integrada a uma rede de significados e valores sendo este um produto da intervenção humana ao longo do tempo na cidade remetendo a história do desenvolvimento de Macapá na relação com a cidade os lugares passam a ter vínculos de observação e reflexão criados com resistências e mutações um espaço que um dia foi designado como Yamapaba pelos indígenas tucujus ou Capitania do Cabo Norte pelos europeus invasores já não é mais reconhecido apenas como espaço de convergência e dinâmicas mas passa a ser reconhecido em si próprio como um lugar tendo suas significações mitos e memória assim espero que esta breve reflexão sobre a percepção do espaço e a cidade de Macapá indique a relevância de pesquisar o poder do Rio Amazonas sobre o espaço urbano à medida que seja possível delinear as forças que agem na liminariedade da produção do espaço urbano e de significação da água na cidade de Macapá muito obrigada